Denis Xavier, o designer dos artistas. Eu sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, se você tudo é saudável, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu sustitutado, minha fantasia, a coisa que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, louco alfinado, bem inconsequente, um caso complicado que se entende, entende comigo bem. É o amor que vem com a minha vida e me engana, que faz a minha vida e me engana. É o amor que vem como tiro certo no meu coração, que derrubou a parte forte da minha paixão. Que vem eu entender que a vida é nada sem você. Será que é tudo isso aí, mano? Será que é tudo isso aí, mano? Será que é tudo isso aí, mano? Obrigado pra quem quiser sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que é tudo isso aí, mano? Será que é tudo isso aí, mano? Será que é tudo isso aí, mano? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você, vem Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Me enlouquece com o seu amor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra ficar sem você Não dá pra ficar sem você Te quero comigo Te quero comigo Oh, quem me enlouquece com o seu amor Quem me enlouquece com o seu amor Denis Xavier, o designer dos artistas Eu pensei que fosse Apenas, mas não cago Apenas, mas não cago Um cago patagê Não pensei que fosse Uma grande cilada Um copo tão perdeiro Mordi a risca Paguei pra ver E numa noite desquedível Fui as nuvens com você Abri a guarda Deixei rolar E me perdi no seu caminho Agora é tarde pra voltar Estrabolei, exagerei, passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta o coração Estrabolei Estrabolei, exagerei, passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Fala, Luiz Vamos extrapolar Fala, Luiz Vamos extrapolar Uma grande cilada Uma grande cilada Um copo tão perdeiro Mordi a risca Paguei pra ver E numa noite desquedível Fui as nuvens com você Abri a guarda Deixei rolar E me perdi no meu caminho Agora é tarde Vamos extrapolar Estrabolei, exagerei, passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Estrabolei, exagerei, passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Estrabolei Estrabolei, exagerei, passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Vamos extrapolar Vamos extrapolar hoje Vai! Serra, Seneiro! Quem gostou da hora então? O trem! Agora extrapolando Agora Obrigado 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 airplanes Aliás Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena 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 Eu quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A visita inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o calor Só quero você, meu amor Quem tá apaixonado, grita aí Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você, quero ter você A vida inteira Quanto a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira A vida inteira Vem, Eduardo Vem, Eduardo Vem, Eduardo Vem, Eduardo Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer Oh, meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você, meu amor Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você, meu amor Só você Denis Xavier, o designer dos artistas O jeito que você me olha Vai dar namoro O jeito que você me olha Vai dar namoro O jeito que você me olha Vai dar namoro Acá na moto, eu sumo um avião no meu aeroporto Com uma embarcação que chegou no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Tem jeito, não tô gamadão, que Deus me ajude É mais que linda, tá me dando bola Já parecendo um grude, tá na minha cola Tô combiando amor nesse meu coração Quer, 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 quer casar comigo Traz que bons amigos, que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha Ele é o rainha, pra mim tanto faz Chegou chupando fogo, fazendo, fazendo Batebra no meu coração Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente Só nada tem jeito, não Me vou fazer da vida sem o teu carinho Seu jeitinho, seu beijo, seu cheiro, chamego Ai, ai menina, acabou eu de novo aqui te perguntar E aí, São Paulo? Quer, 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 quer casar comigo Mas que bons amigos, que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha Serena ou rainha, pra mim tanto faz O jeito que você me olha vai dar namoro Do jeito que você me olha vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo de impossível e você não dá valor Te amo como louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração parece do seu amor Do seu amor Então vem, então vem, não trata de ver Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Perder, te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo de impossível e você não dá valor Vem cantar com o nosso amor Te amo como louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração parece do seu amor Meu coração parece do seu amor Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Então vem, então vem, então vem Então vem, então vem Então vem, então vem, então vem, então vem Então vem, então vem, então vem Cheia de amiga Cheia de amiga te esperando do lado de fora Que não quer viver Que só quer viver Que só quer viver Em outra noite Em outra noite eu vou chorar Eu tô sabendo que você já vai sair e está perdendo a hora E que tá cheia de amiga te esperando do lado de fora Que não quer viver Que só quer viver A vida agora Vai fugir Vai dançar Vai beber Se mudir e me esquecer Em outra boca Sem entregar Tudo bem Se não quer o meu amor Se não quer o meu amor Eu vou curtindo a minha dor Em outra noite eu vou chorar Vai curtir Vai dançar Vai beber Se mudir e me esquecer Em outras boca Sem entregar Tudo bem Se não quer o meu amor Eu vou curtindo a minha dor, em outra noite eu vou chorar Passa o ar embaixo Difícil demais, te amares Minha timidez, tem que ter um fim Prefindo perder, com medo de parar Pra não te perder, vou me declarar Louco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Pra ver você ficar de vez na minha vida Certo dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você aí Louco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida É um dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu te quero ver Eu te quero ver Eu te quero ver Você pra mim Eu te quero ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todo dia Todo dia no meu par Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai E sai Mais um dia Diz o fogo E eu na rua Quase louco Pensando em mim Na cabeça Sua imagem Eu te amo No meu peito Solidão Solidão Que minha alma extravada Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando uma luz se apaga Eu te amo Encarga Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravada Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando uma luz se apaga Eu te amo Encarga Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravada Não suporto a vontade De fazer amor com ela Não suporto a vontade Não suporto a vontade A sua casa E fora do país também E depois de muito tempo Chamaram eles de Os filhos de Francisco No meio do seu beijo Tenho gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te pego Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertencer Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor se me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Quem te pertencer Quem te pertencer Quem te pertencer Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor se me aqueceu Não deixe o sonho Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Ninguém te pertencer Ninguém te pertencer Ninguém te pertencer Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu Denis Xavier, o designer dos artistas Quem te pertencer E ahhhh Semana blir Quando te encontrei, te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Não quero mais viver em paz E ser feliz, seja como eu vou Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Não quero mais viver em paz E ser feliz, seja como eu vou Não quero mais viver em paz Quando te encontrei, te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais viver em paz E ser feliz, seja como eu vou Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero mais viver em paz Eu quero mais viver em paz E ser feliz, seja como eu vou Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bordo Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir Nem te ouvir e nem chorar Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre Eu vou ativar Eu vou ativar Eu vou ativar Por isso Deus me livre Eu vou ativar 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 Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Obrigado, Léo Chega o Bete Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Que fez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Hoje é você Hoje sou eu quem não te quer Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Olha só você Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurava alguém assim E vou amar você Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Você e eu Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu Que vou amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada noite Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas Quem sabe canta Você e eu Que vão amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu Que vão amar Rapaz, parabéns Muito bom Maravilha, minha felicidade Tá aqui com vocês Obrigado Parabéns Te amo Eu amo raça negra Parabéns Parabéns Maravilha, minha felicidade Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na tua casa Quero um dinê Mas você não gosta de passar Um hotel vinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você É a barra quer gostar de você Seja de manias, toda bem idosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a ser curada Essa barra quer gostar de você Então me ajude a ser curada Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero isso no cinema Você não gosta No hotelzinho você fecha a porta Então me ajude a ser curada Essa barra quer gostar de você Então me ajude a ser curada Essa barra quer gostar de você No balanço Isso é raça negra! Vamos cantar! Vamos cantar! Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse Não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Aponta e canta! Não, 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 não vai até a hora não vai se arrepender Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que pertenço Que coisa louca, eu já sabia Que com teu marromada algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A tua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que pertenço Que coisa louca, eu já sabia Que com teu marromada algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A tua vida inteira da noite pro dia Raça negra! Te filmando eu tava quieto no meu canto Cadeio bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você me deu resposta não Só porque um dia vai, meu amor né Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não! 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 Ou talvez você não queira se envolver Uma roada tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, não, não Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Ficou essa louca, eu já sabia Que quando eu me arrumava algo me devia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, nada que podia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perder Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, nada que podia E ó, a raça linda Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Seu nome Quero você Quero você Te amo Te amo A cada dia Amo mais Te fazer feliz Eu sei Eu sei Eu sei que sou capaz Você Me faz não bem Oh 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 Calor da paixão A chama do sucesso Eu sei Você Mas eu sei Obrigado.